Olá meus parceiros e minhas parceiras, bom dia aí a todos. Vamos aí aos palpites aí da cruzeta por dia de hoje, né? Sabadão. Hoje é dia do tigrão e dia do avestruz também, né? E de sábado na federal eu gosto de jogar essa duprinha. Então, dependendo aí do palpite que você tiver aí é sempre bom, pelo menos jogar o terno combinado, né? É bom você jogar aí o tigre e o avestruz. E hoje é dia do carneiro, dia do porco, também o dia do peru. Então tá aí a 8827, 3169 do porcão, 8054 do gato, 3278 aí do peru, 7858 aí do jacaré e 8270 do porco. Hoje também tem aí o bolão do Nenéu, né? Que começa aí na federal, cartela de 10 reais, vale esquerda e direita. Depois vai lá pra Bahia, 9 horas da noite e amanhã no domingão fecha na Bahia também, o resultado de 10 horas e meio dia. Quem fizer mais ponto, leva aí. Pra mais detalhes, é só ligar aí pro meu amigo Aroudeidarkon, você vai estar participando aí do bolão. Bolão do Nenéu, ó. E tá aí. Algumas centenas boas aí pra hoje. Coloquei também a 079 do peru, 585 aí do tigrão, a 802 aí do avestruz, 088 também do tigre, a 150 que deu piradinha ontem, né? 672 do porco, essa aqui do meu grande amigo Alexandre lá de Iguaraçu. Iguaraçu. Então tá aí. Então desde já, um ótimo sabadão aí a todos aí. Um forte abraço e boa sorte!